Vamos lançar a semente com alegria e amor Nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As boas novas levemos aos que em trevas estão Anunciando que Cristo a todos dá salvação Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As terras já estão brancas e prontas para ceifar Disse assim o bom Mestre Vamos irmãos trabalhar Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus Glória a Deus Deus abençoe grandemente Sua vida, sua família, seu trabalho Deus esteja nos seus negócios Vamos trabalhar? Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe